Campeonato da Liga Pomerodense de Desportos 2012, um oferecimento Farmácias Farmalã, serve com contabilidade, Kustmebel Móveis e Esquadrias, Impressora Maier, Evaldesportes, Fumpel, Colina Society, Cruz de Malta Esporte Clube, Auto 21 Veículos, Liga Pomerodense de Desportos. Precisando da vitória hoje diante do Veracruz, como é que o time do Caramuru vai se comportar dentro das quatro linhas? Com certeza, né? A gente tem aqui com todo o respeito a Veracruz, mas a gente tem que mostrar o nosso futebol. Nós temos condições de hoje sair aqui com resultado positivo. E como é que é jogar aí contra o ex-clube aí? Que na realidade você participou do Veracruz já, né? Já jogou aqui no Veracruz. Como é que é enfrentar agora a equipe do Veracruz aqui no estádio Hermann Corr? Eu já tive do outro lado, né? Eu sei como é a força do Veracruz aqui dentro de casa, mas agora eu estou defendendo as camisas do Caramuru e eu espero de fazer uma grande partida e hoje dar a vitória ao Caramuru. Pinheiro, mesmo com a vantagem do empate, como é que vai ser o comportamento da equipe do Veracruz hoje diante do time do Caramuru? Boa tarde a todos. Eu acho que a gente não tem que pensar na vantagem, né? A gente tem que jogar para cima. Eu acho que o time tem grandes condições de conseguir a vitória. Eu acho que o time está focado nisso. Temos que jogar para frente em busca do resultado positivo sempre. A expectativa do nosso time é dar o máximo, né? Sabemos que o time dele tem bastante qualidade, mas só que aquilo, né? O grupo da gente é bastante forte, então a gente vem aqui dedicado para sair com a vitória hoje. Então o grupo hoje está focado e só interessa para nós a vitória hoje. O que o Veracruz pretende hoje? Vai para cima ou vai segurar um pouquinho essa partida? O jogo passado acho que a gente perdeu muitas oportunidades. A gente podia ter se doado mais, mas o time estava meio apático. Mas hoje acho que a gente vai para cima, a gente vai se impor desde o começo e sair daqui com o resultado positivo já para que tudo fique certo e a gente possa ir para a CMA com grandes expectativas. E com certeza a gente está com o pensamento bem focado em ser campeão dessa série da Liga de Pomerode. O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti